Os campos maduros da Bacia de Campos no Norte Fluminense vão receber novos investimentos. No último leilão dos ativos da Petrobras, 13 campos foram arrematados. Eles foram comprados por duas multinacionais. Uma arrematou 10 campos, com previsão de 5,6 bilhões em recursos. A outra, que é franco-britânica, assumiu três campos. A previsão de investimentos é de 1,1 bilhão de reais. A empresa pretende instalar uma nova plataforma flutuante de armazenamento e transbordo no segundo semestre do ano que vem. A gente tem na região norte uma reconfiguração dos principais atores que estão atuando nesses ativos. E aí isso diversifica os clientes da indústria fornecedora, além de contribuir para uma extensão da vida útil dessas áreas em produção, o que vai contribuir também para uma maior arrecadação de royalties nos municípios que ficam de frente para esses campos. Entre os campos de petróleo adquiridos pelas multinacionais, a empresa de origem franco-britânica é responsável por um dos que correspondem à geração de royalties para Macaé e outros dois para Campos dos Goitacazes. Já a outra multinacional possui seis em Campos e oito em Kissamã. Além delas, outras duas empresas vão explorar, cada uma, um campo com geração de royalties. A maior parte corresponde a Campos Maduros, que são aqueles que já passaram do auge da capacidade de produção e não interessavam mais a Petrobras. Todo esse movimento vai atrair principalmente investimentos para o aumento do fator de recuperação de óleo dessas áreas e também vai influenciar na manutenção e retomada de empregos, tanto diretos quanto indiretos, e todo o efeito multiplicador que se dá na economia. O plano de desinvestimentos da Petrobras na bacia de Campos visa reduzir a dívida da estatal e estimula a entrada de novos investidores. A medida possibilita que a empresa foque na exploração do pré-sal, que segundo ela é mais rentável. Ao todo, 35 campos foram colocados à venda. Para o coordenador da Comissão Municipal da Firjan, em Macaé, o movimento das empresas diversifica o mercado de óleo e gás e gera empregos. Então a gente vê isso com muito otimismo, porque é a oportunidade que a gente tem de geração de novos empregos, de um novo dinamismo econômico e social, e isso vai ser muito importante para Macaé e para a região. Além do óleo, tem o gás, e o gás que se transforma em energia através das termoelétricas. Então Macaé hoje é a capital do óleo, é a capital do gás, é a capital da energia, e isso obviamente é ótimo para a cidade e para todos os municípios que estão aqui no entorno de Macaé. A concretização de desinvestimentos da Petrobras na bacia de Campos promove a abertura do mercado de exploração de petróleo e gás para outras companhias, revelando um horizonte de oportunidades para a região. A gente consegue imaginar Macaé e região crescendo, e crescendo de forma sustentável, de forma gradativa e vigorosa. Se vamos chegar aos números de 2013, 2012 ou 2014, nós não podemos assegurar, mas que nós vamos chegar a números muito melhores do que vivemos hoje, eu não tenho a menor dúvida.